Fala aí galera, Brutufero aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje mais um vídeo de Dragon Ball Z do Okambero pra finalizar as minhas stones aqui, né, a gente tinha 500 stones e desossamos fazer sumo nos dois banners e agora vamos para o último sumo aqui de stones, né, depois vai sobrar só os de Ticket então no vídeo anterior a gente fez aqui do Goku e Vegeta Anjo e agora a gente vai fazer os três aqui a gente vai fazer os três aqui do Goku e Vegeta normal, certo? e lembrando que se você não for inscrito já inscreva-se e já deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo e vamos embora que eu tô meio sem paciência porque não consegui pegar nenhuma não vamos conseguir pegar nenhuma das LR, nenhuma das duas LR aí a gente vai conseguir pegar então estamos hashtag chateado, triste, chorante e tô triste porque vem o Super Saiyajin 3 aqui e não importa mais nada, né aqui ele garantia uma SSR, mas agora já é uma SSR garantida, então ele não volga mais nada então ele vinha, eu ficava felizão e depois não vinha nada e lá, e só vem... que tristeza, peguei, já tenho ele, o inch mais uma duplicata, né, tá bom é... perdi tudo que eu tava falando porque veio esse... esse baby 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 aqui mas é só R e S e R, velho, ó aí, eu peguei! peguei! peguei a L e R! hahaha Goku e Vegeta nos últimos, nos últimos, nos últimos caronchinhos velho, nos últimos caronchinhos da minha vida eu peguei pelo menos uma nossa senhora, eu não quero nem apertar aqui na tela cara Gugu e Medita, Eterno, Rival, Rivalidade ai, delícia de Goiaba, na garantida, na garantida, velho mais quatro direitos, tudo ai, deixa eu travar você, meu caro doido você agora, velho, do anjo eu não sei se eu volto a fazer lá, cara, que eu peguei o cara que eu queria eu vou voltar lá, galera eu vou voltar lá, porque eu peguei o que eu queria desse banner eu peguei o que eu queria desse banner Gugu e Medita só pra gente garantir, né Gugu e Medita Int ela vira LR a gente pegou uma LR a gente vai voltar para o outro banner e vamos fazer duas nesse banner ai, droga não, vou fazer aqui mesmo, galera mesmo que não vai dar uma garantida depois eu posso juntar cinquenta stones e ainda fazer uma garantida nesse aqui, velho nossa ai, my god, Snalta my god, Snalta pegamos na SS garantida, cara LR, moleque LR, moleque LR, moleque depois de torrar todas opa eita, vixe já começou suavão, cara Turles Turles Nauta, mano já começou já começou o Frenético, cara na outra começou o Frenético assim também, cara nossa, eu não tô acreditando que eu peguei uma nossa, se eu pegar outra aqui então agora nossa senhora nossa senhora ai, as mina piram na balada vai, a garantida, mano vem dois bonequinhos voaninho, com circulinho na cabecinha do papai vai, vai, não é o... ah, esse daqui eu tenho tec, 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 tec pegamos duas SSR o Turles Nauta eu não tinha então deixa eu travar ele aqui e o Vedita a gente tem então, vamos pra mais uma ai eu vou tentar juntar mais cinquenta stones pra trazer, ai quando eu for fazer eu trago pra vocês fazendo a penúltimo a paga e a gratuita, certo? vamos lá galera, cruza os dedinhos manda aquela Jink Dama pra gente galera manda aquela Jink Dama vai puxando tudo o poder do universo inteiro ai pra gente, cara, vai já vem logo de cara os dois nossa senhora, cara a gente pira lá, já veio uma ai, tô falando ai, esse daqui já tem 100% no potência e ainda sobra uma rebarba pra mais tarde ainda se desse pra vender ai, já dava pra fazer uns doletinhos nele então vamos pra garantida, cara, vamos pra garantida que eu creio que não vai vir mais nenhuma SSR por enquanto a garantida ah, ora uh eh 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 Maryland Vegeta ек mais uma né Pai Kuhan, não, 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 essa era para ficar vermelha Pai Kuhan, não, nossa deu 5 velho, nossa linda essa daqui, show cara, Majin Vegeta, aqui o Goku eu tenho, Pai Kuhan, o Tec eu tenho, então ficou faltando só mais um galera, para a gente fechar o gratuito, então eu vou tentar juntar 50 aqui, né, tomara que eles dê mais algumas antes de acabar o banner, e eu vou estar trazendo para vocês galera, eu sei que já tem uma LR galera, já tem uma LR no papo, no bolso, eu já vou evoluir ela, já vou ver do que precisa para fazer os objetivos aí, para deixar ela LR galera, então é isso aí pessoal, espero que você goste, espero que você goste, não esqueça de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal, um abraço e valeu! E aí